Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. E aí, vestibulando, tudo bem com você? Agora que o INE está se aproximando, a gente precisa estar atento aos assuntos que mais caem. Um desses assuntos são os tipos de migração. A migração, gente, ela está dividida em vários tipos, em várias camadas, e a gente vai falar um pouco delas agora. Primeiro, você tem que entender o que é migração, tudo bem? A migração, ela é o deslocamento de um indivíduo dentro do espaço geográfico. Então, se eu saio do Brasil e vou para os Estados Unidos, ou se eu vou dos Estados Unidos para a Europa, isso é um movimento de migração, tudo bem? E o que faz uma pessoa se deslocar de um espaço para o outro? Nós vamos ter fatores. Os fatores de atração e os fatores de repulsão. Vamos começar pelos de repulsão. Um fator que faz a pessoa sair da sua territorialidade vai ser o quê? Os fatores econômicos, políticos, religiosos, naturais, conflitos. Todos eles fazem as pessoas saírem do seu território. Por exemplo, fatores políticos. Um país que deixa de ser democrático e passa a ser ditatorial, como no caso da Venezuela, faz com que as pessoas saiam daquele território em busca de um país mais democrático. No mesmo exemplo, nos fatores econômicos. A Venezuela passa aí por uma crise econômica acentuada. Isso faz com que a experiência de qualidade de vida da população seja menor. Então, elas acabam saindo do país de origem e vão para outros em busca de melhores condições de vida. Outro fator também de repulsão são os fatores naturais, como é o caso do Haiti, que na história recente sofreu um grande terremoto, que abalou todo o país. Isso fez com que muitos haitianos saíssem da ilha e viessem procurar ali abrigo dentro do continente. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais receberam haitianos aí na história recente. Tudo bem? Outro fator, por exemplo, são os fatores religiosos. E aí a gente pode citar, por exemplo, o conflito de Israel com a Palestina. Ambos ali brigam por seus ideais e esses ideais acabam gerando conflitos bélicos, que também é outro fator de repulsão. Na questão dos conflitos bélicos, a gente pode citar também a Síria, que vive uma guerra civil entre os estados e grupos rebeldes e faz com que a população acabe migrando, fugindo como status de refugiado para país da União Europeia. Tudo bem? Agora que você já entendeu os fatores de repulsão, o que são os fatores de atração, que atraem pessoas? Os fatores de atração, eles são bem simples. Eles são IDH, moedas mais valorizadas e melhores condições de vida. O que é o IDH? Vamos começar por ele. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que aí tem três pilares, que são a renda per capita, que é a distribuição do PIB pela população, a qualidade de vida, ou seja, se você, quanto tempo você vive no Brasil, qual é a expectativa de vida de uma pessoa. Isso impacta no IDH. E por último, o nível de escolaridade. Você cursou até o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, quanto melhor você estiver classificado nesses índices, melhor vai ser aí o seu IDH e vai atrair pessoas. Outra questão também são as moedas. Moedas mais valorizadas tendem a atrair mais pessoas, como é o caso, por exemplo, do euro e da libra exterrina, que ela tem o maior poder de compra. E por último, empregos. Locais que dêem maior possibilidade de empregos, que ofertam mais empregos, tendem a atrair mais pessoas. Então, os fatores de repulsão e os fatores de atração é que faz com que as pessoas se desloquem pelo espaço geográfico. E se elas se deslocam, elas são classificatórias. As migrações podem ser classificadas em internacionais ou externas e nacionais ou internas. As classificações internacionais, a migração internacional, ela é dividida por status. O status de imigrante e o status de emigrante. Uma pessoa, o mesmo indivíduo, pode ter os dois status. Quando ela é imigrante. O imigrante, ele se caracteriza pela pessoa que chega a uma determinada localidade. Por exemplo, se eu moro no Brasil e vou para o Canadá, para o Canadá, eu sou um imigrante. Agora, como eu deixei o Brasil, para o país Brasil, eu sou um imigrante. Tudo bem? Então, o mesmo indivíduo pode ter tanto imigrante quanto imigrante. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, dentro das migrações, já falamos das migrações internacionais, vamos falar agora das migrações nacionais. Dentro das migrações nacionais, a gente vai ter as migrações pendulares, as sazionais, as de transilmância, as migrações também de êxodo rural. Tudo bem? Vamos começar, então, com a primeira. A migração pendular de pêndulo é aquela migração que vai e volta. Ou seja, o indivíduo sai dessa localidade, vai para o espaço geográfico e volta no mesmo dia. Um exemplo são os estudantes, por exemplo, aqui de Manaus, perdão, aqui do Amazonas, que moram ali em Itacoatiara, que moram ali em Iranduba e Manacapuru. Eles saem dos seus municípios de manhã, vêm para Manaus, estudo e, à tarde, retornam para os seus municípios. Isso caracteriza uma migração pendular. Agora, uma migração de sazional. Ela está muito ligada ao fator climático, às estações do ano. A gente vê essas migrações muito no Nordeste. Quando está lá no período da seca, as pessoas, principalmente do sertão, elas migram ali para o litoral. E quando elas começam a ter as notícias que está chovendo, elas voltam para as suas localidades, elas voltam para o sertão. Então, essa migração, que está ali muito atrelado ao tempo, ao clima, isso são caracterizados como migrações sazonais. A gente também vai ter as migrações sazonais por datas comemorativas. Aqui no Amazonas, por exemplo, no meio do ano, a gente tem o festival de Parintins. À medida que a data vai chegando, várias pessoas saem de várias localidades no Amazonas e vão para a ilha de Parintins. Quando o festival acaba, depois dos três dias, elas retornam para as suas cidades. Isso também pode ser caracterizado por uns estudos mais novos, como ali migração sazonal. De lá, a gente vai ter a migração de transumância. A própria palavra transumância, além dos humanos, ela caracteriza o fluxo migratório de humanos e animais. Também é uma migração que acontece muito aqui na Amazônia. Aqui na Amazônia, a gente tem as terras de várzea, as terras de guia-pó e as terras firmes. A produção de gado aqui na Amazônia, geralmente, fica ali entre a terra firme e a terra de várzea. Só que o rio, ele vai ter um período ali de cheia e de vazante. Então, quando o rio enche um período da cheia, os fazendeiros, eles levam o seu gado e a sua família para a terra firme. Num período ali de vazante, eles retornam para as terras de várzea, saem da terra firme e voltam para a várzea. Essa migração de um ponto A para um ponto B e voltar do ponto B para o ponto A é caracterizado como migração de transumância se houver animais. Tudo bem? A gente não deve confundir com os nômades. Os nômades, eles são pessoas que caminham com seus animais, mas eles não têm destinos fixos. Tudo bem? Ele pode ir do ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D. Então, eles não têm ali uma localidade fixa. A migração de transumância, não, ela vai ter. Tudo bem? E por último, a gente vai ter ali o êxodo rural. O êxodo rural, ele é ali a dinâmica, o movimento populacional do homem do campo, que por causa ali do movimento de industrialização, ou ali de reforma agrária, ou qualquer outra dinâmica, faz com que o homem do campo saia e vá para a cidade. Aqui no Brasil, a gente conhece isso por causa dos motivos da Revolução Verde. As máquinas adentraram dentro do campo, tirou os empregos, e eles acabaram voltando ali, migrando, perdão, para as cidades. Tudo bem? Então, esse é o êxodo rural. Agora, nos tempos modernos, a gente tem outras classificações de êxodos. A gente vai ter o êxodo rural, que é quando o homem sai de um campo e vai para outro. Imagina que eu estou trabalhando em uma plantação de açúcar, e aí acabou o trabalho e eu fui para uma plantação de soja. Então, eu me desloquei dentro do campo. Isso é caracterizado como uma migração rural-rural. Já a gente também vai ter as migrações urbanas, que já é o homem saindo de dentro da cidade e indo morar no campo, ou nas áreas mais afastadas. Aqui, falando também do Amazonas, a gente tem o fator que várias pessoas estão indo morar do outro lado da ponte, ir anduba, né? Por causa da mobilidade urbana. Vou deixar uma dica aqui final para vocês, que depois de tudo isso, você vai ter as áreas que atraem pessoas e as áreas que exportam pessoas, né? Que mandam pessoas embora. Isso se dá, sim, pelos fatores de atração. Tudo bem? Para mais dicas como essa, acesse o nosso portal. E aí E aí E aí E aí E aí